oi pessoal top janeiro terminou com a centésima posição ocupada pelo canal jelly clash com 3,87 milhões inscritos ele que cresceu 105 mil inscritos durante todo o mês de janeiro quem também termina o mês no ranking é pablo vittar que entrou para ele durante janeiro janeiro fica marcado também pela entrada no top 10 de um novo canal e por mais um canal ter superado a marca de 10 milhões de inscritos e lá na frente o segundo classificado aproximou-se do primeiro lugar e deverá passá-lo no próximo mês mas há muitos canais para vermos então vamos a isso E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Quer saber qual o ranking dos canais brasileiros no mundo? Se sim, assista o próximo vídeo que sairá sábado 3 de fevereiro. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.